Ministro da Justiça, Manuel Cárceres, atentam o orçamento no Ministério se for prioridade para o desenvolvimento no Hameting Instituição Rússia Nacional Torral. Ministério da Justiça, no programa de desenvolvimento institucional, Hameting Instituição do Ministério da Justiça Rússia Nacional Torre Município de Sira, e da formação, a formação da Itabuotera, o grupo da Justiça Rússia, a Vídeo Saitona, que lá tem aquela, é uma começar a tomar na Câmara de Candidatura, a Cleuta, a Procuradora de Sira, depois o Defensor de Sira. E em maio, ano, o que é falso, é o Tarifão Conservador. Do portal Transparência, o Governo, a Rússia, a execução do orçamento, o Estado, o Tinarim, Rua, Rússia e Ida, o montante, bilhão, Ida, pontualo, na execução do Governo, Nyang Ne, lá, onar o porcento, tolo. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, Díamén.